Graça e paz, em Cristo Jesus, vitória sempre. É monar, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo, todo o tempo, o Deus é bom. Feliz domingo, domingo dia do Senhor, o dia que fez o nosso Deus para a sua glória, para o seu poder e para a sua majestade. Meu irmão, minha irmã, não fica sem buscar de Deus, muita gente está acomodada dentro de casa, esperando live de igrejas na internet, não existe igreja na internet, meu irmão. A Bíblia não diz aí, fareis uma igreja na internet e o povo ficará em casa buscando a Deus, não existe isso, meu irmão. Foi feito por causa da necessidade, mas não é para você ficar aí acomodado nessa situação. Levanta, a minha igreja está fechada, pastor, mas tem outras igrejas abertas, tem muitas igrejas abertas. Eu falo que eu fui num lugar, tinha que fazer uma reunião de trabalho e eu procurei uma igreja. Rapaz, eu encontrei tanta igreja aberta que eu pude escolher qual que eu iria, qual que eu iria. E eu fui lá na igreja e assisti um culto abençoado, fui abençoado. Então, meu irmão, só fica acomodado quem é acomodado. Levanta, procura uma igreja, vai buscar de Deus. Fica buscando a Deus para a internet, não. Sai dessa acomodação. Nós estamos nos preparando para a entrada do ano de 2022, onde nós cruzaremos, chegaremos ao outro lado. E ali cantaremos o hino da nossa vitória. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa do Senhor, de redimir o Seu povo, de revelar e concretizar a promessa. Tem uma promessa de Deus. Meu irmão, minha irmã, para mim e para você, essa promessa existe. Nós temos que chegar do outro lado, onde a promessa será efetivada. A promessa não podia acontecer no Egito. A promessa não podia acontecer do outro lado, no lado em que o povo de Israel estava. A promessa ia acontecer em Canaã, na terra prometida, que estava do outro lado. Então, eu e você, nós temos que estar no lugar certo, no momento certo. Porque ali é que Deus vai fazer a obra na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, eu sempre costumo pregar que os milagres de Jesus, se você observar, as pessoas que receberam uma cura, um grande milagre, elas estavam no momento certo, no dia certo, na hora certa que Jesus ia passar. E quando Jesus passou, elas receberam o milagre. O cego estava à beira do caminho, quando Jesus ia passar. E quando Jesus passou, ele gritou, Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus veio e perguntou, o que você quer que eu faça? Ele disse, eu quero ver. Então, seja feito conforme a sua fé. A promessa de Deus estava ali, naquele lugar, naquele momento. E se o cego não estivesse ali? E se o cego tivesse ficado em casa, como muita gente está em casa esperando o milagre? E se o cego estivesse em outro lugar? Ele não ia receber o seu milagre. Então, meu irmão, esteja no momento certo, na hora certa, para receber o seu milagre. Isaías, capítulo 1, versículo 27. Isaías, capítulo 1, versículo 27, diz, Seão será remida com juízo e os que voltam para ela com justiça. Aleluia! Santo Deus e Eterno Pai. De geração traz gerações. O Senhor é Deus. Não é que o Senhor tem sido Deus. Porque ser é circunstancial. É, é definitivo. O Senhor é Deus. Deus, o mesmo de ontem, é hoje e será amanhã para todos sempre. De eternidade em eternidade, o Senhor é Deus. Deus, desde a criação, o Senhor é Deus. Antes da criação, o Senhor é Deus. E o Senhor está sentado no Seu trono de glória. E tem toda a natureza, o universo e toda a vida na palma das Tuas mãos, Senhor. A Bíblia diz aqui, Isaías, capítulo 1, versículo 27. E seão será remida com juízo e os que voltam para ela com justiça. Glória a Deus. Seão significa Israel, Jerusalém, que está sentada no Monte Sião. O Senhor está falando do Teu povo, Senhor, da Tua igreja, dos Teus filhos. Que o Senhor quer redimir, remir com juízo. Ou seja, redimir, recuperar, regenerar, restaurar. Aleluia. O Senhor quer fazer a justiça nas nossas vidas. Porque mesmo que o mundo esteja em uma confusão, uma tremenda desordem. Tudo fora de lugar. Essa pandemia, a criminalidade destruindo a humanidade. É o fruto, é o fruto que estão colhendo do que plantaram. Quem planta a corrupção, colhe o fruto da corrupção, do pecado, da maldade. Mas os Teus filhos, o Senhor tem promessas. Promessas de vida, promessa de justiça, promessa de vitória, promessa de cura, de libertação, de salvação e paz. Então, meu Deus, eu venho nessa manhã declarando, decretando, por meio da revelação da palavra. Na unção do Espírito Santo. No poder do sangue precioso de Jesus. Que haja milagres, que haja cura, que haja libertação, que haja uma restauração dessa vida, dessa casa, dessa família, desta igreja, desse ministério, desta obra de Deus. Restaura, Senhor, o Teu povo. Faz justiça, meu Deus. Faz o Teu povo cruzar, passar por esse mar. Chegar no outro lado, onde eles vão cantar o hino da vitória. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua vitória. Muito obrigado pela cura, pela libertação, pelas promessas, pelos milagros. Eu te louvo, eu te louvo, eu te agradeço, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Recebe toda a glória, recebe toda a honra, meu Pai. Recebe todo o louvor. Eu te entrego a vida do Teu povo, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Amém, amém. Ou glórias a quem dá uma glória para Deus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Que os irmãos tenham um domingo abençoado. Sai de casa. Não existe igreja de internet. Sai de dentro de casa. Vai congregar. Hebreus 10, 25, fala. Para a pessoa ter cuidado, não deixar de congregar. Vai para a igreja, meu irmão. Vai para a igreja. Vai buscar Deus. Tua milagre está lá esperando você. Esteja no lugar certo. Na hora certa, no momento certo, quando Jesus passar. Aleluia. Fica na graça, na Pai de Jesus. Vitória é sempre. Envia essa oração para um amado, tá bem? Fica na bênção. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto